Temos aqui um triângulo ABC e aquilo que vamos fazer é tentar encontrar critérios, um conjunto de regras, que nos permita perceber com o mínimo de informação se outro triângulo é ou não semelhante ao triângulo ABC. Uma das coisas que tem de acontecer quando temos dois triângulos semelhantes é que os ângulos correspondentes terão de ser congruentes. Por exemplo, se dissermos que este ângulo aqui é de 30 graus e este de 60, e este aqui de 90, por isso posso pôr este símbolo, é um ângulo de 90 graus de amplitude, e se considerarmos que temos este triângulo, claramente um triângulo menor do que este amarelo, mas se dissermos que aqui temos um ângulo de 30 graus e aqui um ângulo de 60 graus e aqui um ângulo de 90 graus de amplitude, então podemos dizer que aqui o triângulo XYZ é semelhante ao triângulo ABC. Como os ângulos correspondentes são todos eles congruentes, podemos concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo XYZ. Mas isto já não é novidade. Já sabemos que se tivermos os três ângulos correspondentes congruentes, os dois triângulos têm de ser semelhantes. Mas será que precisamos de verificar a congruência dos três ângulos correspondentes? Vamos supor que do triângulo XYZ, sabíamos apenas que existia congruência entre dois ângulos correspondentes. No triângulo XYZ, tínhamos apenas informação sobre dois ângulos. Sabíamos que este ângulo aqui é congruente com este e que este ângulo é congruente com este. Será que esta informação é suficiente para concluirmos que os triângulos ABC e XYZ são semelhantes? Bem, sim, porque num triângulo conhecendo a amplitude de dois ângulos, sabemos necessariamente a amplitude do terceiro, uma vez que a soma da amplitude dos três ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Se sabemos que este ângulo é de 30 graus e este de 90, então sabemos necessariamente qual terá de ser a amplitude do ângulo de vértice em Y. Quaisquer que sejam as amplitudes destes dois ângulos, sabemos que se subtrairmos estes valores a 180, vamos encontrar a amplitude deste ângulo. Por isso mesmo, para justificarmos que dois triângulos são semelhantes recorrendo aos seus ângulos, não precisamos de verificar que os três ângulos correspondentes são congruentes. Basta-nos verificar isso para dois deles. E este vai ser o nosso primeiro critério para verificar a semelhança entre dois triângulos. Vai ser o critério a que vamos chamar A-A, ângulo-ângulo. Se conseguirmos verificar que dois ângulos correspondentes têm a mesma amplitude, são congruentes, então podemos justificar que estes dois triângulos são semelhantes. Agora, outra característica dos triângulos semelhantes é que o comprimento dos lados correspondentes tem de ser proporcional. Entre todos eles, tem de existir a mesma razão. Por exemplo, se considerarmos que temos este triângulo, se considerarmos que temos o triângulo DEF, e se supusermos que sabemos que o comprimento do lado AB, o lado maior deste triângulo, o comprimento do lado AB, sobre o comprimento do lado maior deste triângulo, o comprimento do lado DE, é igual ao comprimento do lado menor do triângulo amarelo, o comprimento do lado CB, sobre o comprimento do lado menor no triângulo azul, este aqui, o comprimento do lado FE, e que, por sua vez, é igual, se olharmos agora para os lados intermédios em ambos os triângulos, sabemos que o comprimento do lado AC, o lado intermédio no triângulo amarelo, sobre o comprimento do lado intermédio do triângulo azul, o comprimento do lado DF. Sabemos que estas três razões são iguais. E, sabendo isso, podemos imediatamente concluir que o triângulo DEF é semelhante ao triângulo ABC, sabendo que a razão entre os lados correspondentes de ambos os triângulos se mantém, é constante, então podemos concluir que estes dois triângulos são semelhantes. E este vai corresponder ao nosso segundo critério de semelhança de triângulos, à nossa segunda regra que nos permite justificar que dois triângulos são semelhantes. E vamos referir-nos a esse critério como sendo o critério LLL, que nos indica que temos de verificar a proporcionalidade dos três pares de lados correspondentes. E não confundam esta regra, este critério, com o critério de congruência de dois triângulos, com o critério que nos permitia identificar que dois triângulos eram geometricamente iguais, que também se chamava lado-lado-lado. Nesse caso, quando falamos de triângulos geometricamente iguais, o que este critério nos indicava é que os três lados de um triângulo têm de ter exatamente o mesmo comprimento que os lados que lhe correspondem no segundo triângulo. Mas aqui, que falamos de semelhança, aquilo que estamos a dizer é que os lados correspondentes têm de ser proporcionais. Ao determinar a razão entre eles, essa razão tem de ser constante. Por exemplo, se dissermos que este comprimento aqui é 10, e se dissermos que este é de 6, e aqui temos um comprimento de 8, e se dissermos que neste triângulo este comprimento aqui maior é de 5, e este de 3, e este de 4, então, que razão vamos encontrar? Reparem, o comprimento de AB sobre o comprimento de DE vai corresponder a 10 sobre 5, ou seja, esta razão é igual a 2. Se olharmos para aqui, o comprimento do lado CB sobre o comprimento do lado FE vai corresponder a 6 sobre 3, ou seja, esta razão é igual a 2. E, olhando para os lados intermédios, o comprimento do lado AC a dividir pelo comprimento do lado DF, temos 8 a dividir por 4, e concluímos que esta razão é igual a 2. E assim concluímos que, neste caso, a razão é sempre igual a 2. Isto significa que, se quisermos transformar o triângulo azul no triângulo amarelo, vamos ter de multiplicar por 2 o valor correspondente ao comprimento de cada um dos seus lados. Daqui, multiplicamos por 2, vamos parar a este, multiplicamos por 2, vamos parar a este, multiplicamos por 2, vamos parar ao comprimento deste. Mais uma vez, não estamos a dizer que os comprimentos dos lados correspondentes são congruentes, estamos a dizer que são proporcionais. Temos o critério lado-lado-lado, que nos indica que os comprimentos correspondentes são proporcionais. Neste caso, temos uma razão igual a 2, que nos indica que temos uma ampliação ao passar do triângulo azul para o triângulo amarelo. Vamos agora pensar noutro triângulo. Vamos agora supor que temos aqui um lado, um lado de um triângulo, de vértices G, H, e sabemos que temos um segundo lado que nasce aqui do vértice G, temos aqui um segundo lado que termina no vértice I. E vamos dizer que sabemos que o comprimento do lado AC a dividir pelo comprimento do lado HG é igual a uma determinada constante. Vamos dizer que sabemos que o comprimento do lado AC sobre o comprimento do lado HG é igual a uma determinada constante. Ou, se pensarmos de outra forma, se multiplicarmos o comprimento do lado HG por K, por essa constante, obtemos o comprimento do lado AC. Vamos também supor que sabemos que o ângulo de vértice em C é congruente com o ângulo de vértice em G. Temos aqui também um ângulo de 90 graus. E, além disso, sabemos que a razão entre o lado CB e o lado GI é igual a esta mesma constante. Sabemos que isto é também igual ao comprimento do lado CB sobre o comprimento do lado GI. Será que estas informações são suficientes para dizermos que o triângulo HIG é semelhante ao triângulo ABC? Bem, sabendo que estes dois lados correspondentes são proporcionais e a razão entre eles é igual a uma mesma constante e que este ângulo por eles formado é congruente com este, isso permite-nos formar um único triângulo, o triângulo que fica definido pelos pontos H e G e que terá necessariamente como terceiro lado o lado que vai do ponto H ao ponto I. O único triângulo possível terá como terceiro lado o lado que se define entre os pontos H e I. E isso vai obrigar a que a razão entre o lado AB e o lado HI seja também ela igual a esta constante K. E daqui surge o nosso terceiro critério, o critério que vamos chamar lado-ângulo-lado. L-A-L. Mais uma vez, tínhamos um critério com esta designação quando falámos de triângulos geometricamente iguais, quando falámos de triângulos congruentes. Mas aqui, tal como acontecia com este critério, quando nos referimos aos lados, aquilo que queremos dizer é que os lados correspondentes são proporcionais, que a razão entre os lados correspondentes é constante e não que tem de ser igual, como acontecia nos critérios de igualdade de triângulos. Vamos ver um exemplo. Se tivéssemos um triângulo cujos lados têm de comprimento 3, 2, 4 e tivéssemos um segundo triângulo, do qual sabemos que este comprimento corresponde a 9 e que este comprimento é de 6, sabendo ainda que este ângulo é congruente com este, então, pelo critério lado-ângulo-lado, podemos concluir que estes dois triângulos são semelhantes. Porque depois de limitarmos a proporção destes dois lados e o ângulo por eles formado ter de ser congruente com este, este terceiro lado fica imediatamente limitado, fica definido com estes critérios. e o seu comprimento terá necessariamente de respeitar a mesma proporção que os outros dois já respeitam. Também ele teria necessariamente 3 vezes mais do que este comprimento. Se para passar deste lado para este multiplicamos por 3, para passar deste lado para este multiplicamos por 3 e o ângulo por eles formado é congruente com este, então este lado fica imediatamente definido e o seu comprimento terá de ser necessariamente 4 vezes 3. Se quiséssemos definir um outro triângulo dizendo que este lado aqui tem 9 de comprimento, este lado aqui tem 4 de comprimento e o ângulo por eles formado é congruente com este ângulo aqui, já não podíamos dizer que isto define um triângulo semelhante àquele. Porque para passarmos deste lado para este vamos ter de multiplicar por 3 e para passarmos deste lado para este temos de multiplicar este comprimento por 2 e assim a razão obtida entre os comprimentos correspondentes não é constante e por isso não podemos garantir semelhança entre estes dois triângulos pelo critério lado-ângulo-lado. Já se tivéssemos por exemplo um triângulo definido por um lado de comprimento 9 e outro lado de comprimento 6 mas desconhecêssemos o ângulo por eles formado se não soubéssemos se é ou não congruente com este aqui então não sabendo se os ângulos são iguais não podemos garantir que o terceiro lado que por eles fica definido vai ser proporcional a este apesar dos outros dois lados o serem e não podemos garantir que existe a semelhança entre o triângulo que aqui fica definido e este triângulo inicial e poderão estar recordados que existia outro critério para a igualdade de triângulos era o critério A-L-A e pensarem que talvez uma adaptação deste se aplique quando falamos de semelhança de triângulos se olharmos para ele ele fala-nos de dois ângulos e um lado mas já dissemos que basta que dois ângulos correspondentes sejam congruentes para garantir que temos dois triângulos semelhantes então para que preocuparmos-nos ainda para além dos dois ângulos com um lado por isso não vamos precisar deste critério portanto são estes três critérios o critério ângulo-ângulo o critério lado-lado-lado e o critério lado-ângulo-lado que nos vão permitir justificar se existe ou não semelhança entre dois triângulos temos aqui os critérios os critérios de semelhança de triângulos os critérios de semelhança de triângulos se encontrarmos dois pares de ângulos correspondentes que são congruentes podemos imediatamente justificar que temos dois triângulos semelhantes se verificarmos que a razão entre todos os lados correspondentes é constante podemos imediatamente justificar que temos dois triângulos semelhantes e se verificarmos que a razão entre dois pares de lados correspondentes é constante e os ângulos formados por esses dois pares de lados correspondentes são congruentes então podemos imediatamente justificar que temos dois triângulos semelhantes e todos triângulos são congruentes